Hum, Alma Gêmea é com certeza um dos maiores sucessos das novelas brasileiras e 18 astros já estão no andar de cima. Então vamos conferir atores e atrizes de Alma Gêmea que já partiram? Curte e comenta, bloco social. Começando! Vamos começar esse super vídeo com a grande estrela da nossa TV, Ilva Ninho, ela que deu vida a Almeirinda em Alma Gêmea. Ilva participou de grandes sucessos da nossa TV como Partido Alto, Pecado Capital, foi a mina e com certeza você lembra em Rock Santeiro. Ela fez mais de 40 trabalhos em nossa TV. Ela partiu dia 12 de junho de 2024 aos 86 anos de idade e infelizmente vítima de problemas cardíacos. Bom, ela está no andar de cima, mas tem muita coisa como o cheiro de charme e outras novelas para a gente rever e sempre matar a saudade. Nessa lista, que você vai curtir, tem outro grande astro da nossa TV, Anquito. Ele que foi um dos primeiros atores da nossa televisão. Ele estava lá no ar desde os anos 1950. Participou de Sítio do Picapau Amarelo, Tudo ou Nada, Marina e muitas outras histórias. Nos anos 60, trabalhou no rádio, fez muita peça. O Anquito deu vida ao Eudorico em Alma Gêmea. Ele partiu para o andar de cima, vítima de câncer no pulmão, em 30 de março de 2009, aos 85 anos de idade. Bom, nessa história, Alma Gêmea, ele fez muita gente rir. Rir também fez o Carvalhinho, que também foi humorista, ator e trabalhou nos primeiros anos da nossa TV e foi um astro do nosso rádio. Na TV Globo, ele fez cinco trabalhos. Deus dos Acuda, 92, Agosto, 93, Torre de Babel, 98, Da Cor do Pecado, 2004 e Alma Gêmea foi seu último trabalho. Ele foi o Padre Dimas dessa história. Ele faleceu aos 77 anos de idade, em 2007, vítima de problemas respiratórios. Mas muita gente da velha guarda lembra dele com muito carinho. Curte o vídeo e a gente segue próximo da lista. Uma das maiores vozes do nosso rádio, do nosso cinema dublado e da nossa TV foi de Castro Gonzaga. Ele que deu vida ao professor Marcelino, em Alma Gêmea. Participou de grandes sucessos, como Voltei Pra Você, Sinhozinha Flor, Saramandaya, A Selvagem, Paraíso, Gabriela. Foram tantos os trabalhos que muita gente lembra dele sempre com carinho e sempre em bons papéis. Ele partiu aos 89 anos de idade, em 2007, vítima de falência múltipla dos órgãos. Pra muita gente que lembra de sua voz, foi inesquecível e tinha muito cuidado. Tem também Chaguinha, que claro, muita gente lembra dele na novela Tieta. Mas ele teve uma longa história na nossa TV. Participou de grandes sucessos, como Estúpido Cupido, Final Feliz, Um Sonho a Mais, Anos Dourados, Sorriso do Lagarto. Seu último trabalho foi Sete Pecados. Mas como esquecê-lo como o primeiro rabicó da TV Globo, em Sítio do Pica-Pau Amarelo, nos anos 1970. Chaguinha partiu para o andar de cima em 3 de dezembro de 2014. Aos 83 anos de idade, a causa da morte não foi revelada, mas continua em nossos corações. Um personagem muito especial e é uma gêmea, é a feiticeira, a Duzi Nagarad. Ela participou de grandes trabalhos da nossa TV, como Sina de Sinandinha, Maru Mulher, Sol de Verão, Chico Anísio Show, Brava Gente, Desejos de Mulher. Seu último trabalho na TV foi Negócios da China. E claro, no teatro ela brilhou muito, fez muitas peças e fez outros trabalhos também no cinema. Ela partiu aos 76 anos de idade, foi para o andar de cima por insuficiência respiratória em julho de 2009. Claro, muita gente ficou com saudade e muita gente aprendeu com ela. Dona Hilda Rebelo foi a Filó e Alma Gêmea. Muita gente sabe que ela sempre sonhou em ser atriz e já com mais de 50 anos conseguiu realizar esse sonho em que rei sou eu. Ainda faria na Globo? Vila Madalena, Guerra dos Sexos, Sete Pecados, Tititi, Haja Coração, Como Esquecê-la em Chocolate com Pimenta. Ela partiu em 29 de dezembro de 2019, vítima de problemas cardíacos, aos 95 anos de idade. E Dona Filó, em Alma Gêmea, foi uma personagem querida por todo mundo. E Dona Hilda sempre foi assim. Jorge Scherkes também foi um ator dos primeiros anos da TV brasileira que atuou muito no cinema e também no teatro. Ele foi o Marcelino em Alma Gêmea. Foi uma pequena participação, mas ele atuou em muitas novelas como As Sucessoras, Espelo Mágico, Por Amor, História de Amor, Livres Pra Voar, Jerônimo, O Herói do Sertão e Grandes Trabalhos. Seu Jorge, como era conhecido e também muito querido, partiu para o andar de cima dia 11 de março de 2011 com 82 anos de idade. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. E se ele está lá em cima, a gente ficou com saudade. Jorge Fernando, ou Jorginho Fernando, participava de tudo o que ele fazia como diretor. E em Alma Gêmea, ele foi um Papai Noel em um destile. Ele dirigiu e atuou em novelas como Vamp, Rainha da Sucata, Chocolate com Pimenta, Era Uma Vez. Seu último trabalho na TV Globo foi nada menos que Verão 90, um dos maiores sucessos dos últimos tempos. Jorginho, que era muito querido dentro e fora da TV, partiu jovem, 64 anos de idade, em 2019. Outubro que ficou triste. Ele foi vítima de problemas cardíacos e pulmonares. E a Lady Francisco foi uma grande dama da nossa TV e também do nosso rádio. Fez várias novelas como Locomotivas, Pecado Capital, Barriga de Aluguel, cheias de charme como Hilda Rebelo e boa parte desse elenco. Bom, ela brilhou como uma generosa em Alma Gêmea. Infelizmente, Lady Francisco partiu vítima de um acidente caseiro que acabou deixando a internada e levou para o andar de cima. Quando partiu, em 25 de maio de 2019, nossa querida Lady tinha 84 anos de idade e muitos deles dedicados à nossa TV e ao nosso cinema. Já o nosso querido Jucapirama, o seu vavá, não, digo, Luiz Gustavo, deu vida ao Romeu em Alma Gêmea. Ele com certeza foi um dos maiores atores e diretores das nossas novelas e da nossa TV. Felizelas por elas foi o Mário Fofoca, fez Tchiti, fez Salvador da Pátria, O Mapa da Mina, Sai de Baixo e muita coisa que marcou a história da nossa TV. Infelizmente, Luiz Gustavo partiu vítima de um câncer, aos 86 anos de idade, em 2022. Mas aqui, aqui embaixo, a gente vai sempre lembrar a Tujuca Pirama, do seu vavá e de outros com carinho. Luiz Baccelli ficou marcado em muitas novelas do SBT, do Silvio Santos, como As Pupilas e o Senhor Reitor, Pérola Negra. Brilhou também a escrava Isaura lá na Record e fez Cristal no SBT. Na Globo, ele foi, em Alma Gêmea, o prefeito de Roseiral, a cidade onde acontece tudo. Seu último trabalho foi justamente na Globo, em Aquele Beijo. Ele partiu em 2013, vítima de uma parada cardíaca e respiratória, quando fazia um tratamento contra um câncer no rim e deixou, claro, muita saudade. Eu lembro dele lá no SBT. E você, me conta. Já Luiz Carlos Buruca sofreu muito, muito, muito com Cristina e sua mãe em Alma Gêmea. Ele era o estilista, aquele cara que fazia as roupas da Cristina. Ele fez novelas como A Moreninha, Estúpido Cupido, Cambalacho, Cananga do Japão, lá na Rede Manchete, O Clone e outros sucessos. Ele partiu pra mim jovem, 63 anos de idade, em 2012. Muita gente que o acompanhava sabia que ele já sofria com problemas pulmonares e também problemas cardíacos que acabaram causando sua morte. Ele também atuou muito no cinema e, claro, no teatro. Já Neuza Maria Faro não era mãe do Rodrigo Faro. Era a divina, aquela que, ô mamãe, pois é, uma grande personagem dessa história. Ela atuou em O Profeta, Amor à Vida, Morde à Sopra, Caras e Bocas, Fascinação, entre vários trabalhos na Record, no SBT e na TV Globo. Neuza Maria Faro, a divina, faleceu aos 78 anos de idade, na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, em 8 de julho de 2003. E quanta saudade! Que personagem inesquecível! Dona Neuza foi inesquecível. Sua personagem também, Inicete Bruno, foi tudo especial. Ela que participou de mais de 50 trabalhos como Mulheres de Areia, Como Salvar Meu Casamento, Pai Coração, Éramos Seis, A Vida da Gente, Sítio do Pica-Pau Amarelo, quanta história a gente poderia contar dela. Dona Neuza deu vida a Ofélia em Alma Gêmea. Ela, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19 aqui do Brasil. Partiu para o andar de cima, dia 20 de dezembro de 2020, vítima da Covid, mas vai deixar sempre, 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 muita saudade aqui entre nós e muito carinho. Chegamos a um ator, um dublador, ele que também foi louco todo fantástico, fez muita coisa legal no teatro, no cinema e na TV, brilhou em Vermelho Brasil, Cinhazinha Flor, O Mecanismo, Duas Caras, Esperança, Mania de Querer, O Relógio da Aventura e muitos trabalhos em todos os canais da nossa TV. Em Alma Gêmea, ele fez uma pequena participação e era um médico que, vez ou outra, era chamado lá na casa dos mais poderosos de Roseirao. O Pietro Mário partiu vítima de uma parada cardiorrespiratória em 31 de agosto de 2020. Ele tinha 81 anos de idade. Para encerrar essa história, um grande ator, muito querido por todos, Humberto Magnani, que deu vida ao seu Elias em Alma Gêmea. Participou de grandes trabalhos como Felicidade, Amigas e Rivais, Joana, Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Laços de Família... Quantas as histórias! Ele partiu em 27 de abril de 2016, enquanto gravava a novela Velho Chico. Foi um ator muito querido por todos e, claro, como todos eles, vai deixar muita saudade. Espero que todos estejam lá no andar de cima. E você? Qual deles marcou tua história? Qual deles você está curtindo agora na TV? Deixe a sua mensagem, sugestão ou até crítica. Pode meter o pau. Mas fica com aquele beijão. Plata social.